Olá pessoal, olá você aqui no canal do Julio Massilva. Pessoal, estou aqui na MA034, que liga Caxias a Burite Bravo. Estou exatamente em cima da ponte, a ponte conhecida como Ponte do Brejão. Para esse lado aqui, Burite Bravo, e para este outro lado aqui, Caxias, ok? A gente vai ver aqui um fenômeno que costumeiramente acontece. Claro que não é em um tempo muito curto, a cada 10 anos, a cada 15 anos isso acontece. Este é o local onde acontece esse fenômeno. Vou explicar aqui para você. A cada 10 anos ou a cada 15 anos acontece uma enchente nesse local. Inclusive, um profissional, até vou mostrar aqui nas imagens, explica que de tempos em tempos isso vai acontecer. Você vê aqui que é como se um furacão tivesse acontecido, alguma coisa, uma explosão, algum vulcão tivesse entrado em erupção. Acumulando parte desse sedimento que nós notamos. O que é o sedimento? É a matéria orgânica do solo, é a matéria orgânica dos vegetais, das frutas e dos animais, que vão morrendo milhares por dia de bactérias e fungos e protozoários e algas. Então, esse material vai, por diferença de densidade, eles descem para o fundo do lago. No fundo do lago, na ausência do oxigênio atmosférico, que lá é zero embaixo, ele fermenta, que é, nós, como é que dizer, metabolizamos o oxigênio para viver e ter a energia dentro, se movimentar, pensar, está entendendo? Lá, esses seres que são os mais atrasados possíveis, eles estão no fundo do lago e estão aqui. Se você tirar o oxigênio, essas bactérias que são chamadas anaeróbicas e anaeróbicas frutativas, elas vão fermentar, vão decompor, se alimentar desse material e vão liberar dióxido de carbono. É porque ela vai produzindo e ali debaixo, nessa tunfa, que é esse material orgânico, ela vai acumulando o gás. No momento que tem, o gás vai formando uma pressão, ele vai formando uma bolha. No momento que essa pressão é violenta, ele rompe esse material bem e puf, sai da timoferra. Quando ele sai, esse material que estava preso na bolha de gás afunda. Isso é um processo natural. É que nem o material que nem... Tem que isolar essa área para ser humano e animais não se aproximar. Só o animal natural que não tem jeito, né? Capivara que é a ação da água. Segundo ele, geólogos podem comprovar as suas explicações. E afirma que o problema pode ser solucionado de uma vez por todas se retirada toda a vegetação que cobre o local. Além disso, uma contenção de concreto deve ser feita isolando a área. Isso aí vai vir o geólogo para comprovar que ele vai fazer uma análise do solo e ele tem que dar um certificado disso. Um geólogo, ele vai fazer isso e faz a análise do solo. Mas ele vai comprovar. Quando ele pegar meus dados do relatório de análise física, ele vai testar isso. É um processo natural. Porque é uma região de vale que concentra muita material. Vegetal e animal. Carregado tudo e metido. Toda e da floresta aí, ó. Da floresta que tem ao longo aí, ela vai puxando. Isso é um processo natural. Mas é um processo natural. Aí só tem um jeito. Só acaba isso aí, sabe como? Se você arrancar da nascente dele até aqui, toda essa vegetação, não deixar nada. E fizer uma contenção de concreto, ele desaparece. Mas esse mesmo gás que sai, se ela rolar por 20 quilômetros, esse gás sai para a atmosfera, ela adquire o oxigênio do ar e você pode consumir a água. Eu não sei por quantos quilômetros, porque eu não fiz um estudo. Mas ela readquire o oxigênio e tranquilidade novamente. E é muito rápido quando ele estoura aí. É muito rápido que ele faz um bagaço. É. Muito. É a camada de óculos que a gente se forma. Se é rápido mais para ele limpar esse braço aí, ele já limpa. Não deixa de no meio também ter gás metano. Então o metano demora mais para se formar. Mas tem gás metano aí também. Há um processo de fermentação no subsolo. Que é como se fosse uma acumulação de gás. Vou até mostrar aqui. Parece ferro ali no fundo. Olha só. A água fica meio oleosa. Salgada às vezes. Enfim. O fato é que... Ele disse que são raízes que vão se fermentando e que, de tempo sem tempo, acontece essa explosão. Um acúmulo de gás vai acontecendo no subsolo e aí chega um momento em que acontece a explosão. A gente vai mostrar esse vídeo aqui para você ficar ciente. Mas vale a pena esse registro. Estou vindo exatamente aqui para mostrar a destruição causada pela força da água. Olha só. Que é um dos lados da ponte. Então é um... As pessoas acabam tendo acesso... Os peixes também morrem durante esse período aqui. Porque eles ficam sem oxigênio para respirar. E isso aí acaba fazendo com que haja um processo aí de mortandade de peixes. A gente vai ali para o outro lado. Para você ter uma ideia do que acontece aqui. Que há também um fluxo aqui de veículos também. E aqui a gente vê o outro lado da ponte, né? Olha só. Aqui houve uns barreiramentos também. Por conta da força da água. Aqui a gente vê mato revirado. E olha só. Por onde a água vai passando, vai deixando um rastro de destruição. E esse fenômeno... Isso já aconteceu há alguns dias. Eu estou vindo alguns dias depois. Hoje... Precisamente hoje. Hoje é um domingo. 26 de março de 2023. Mas acredito que já tenha acontecido isso há uns 10 ou 15 dias. Então... Por onde esse riacho passa... Inclusive, você percebe ali que hoje há apenas um vinco de água, né? Um pequeno córrego. Porém, quando acontece a enchente, toda essa área aqui, toda essa área, ela acaba sendo tomada pela água. E vai levando o que tiver pela frente. Então... É um fenômeno curioso. Desafia aí também um pouco a ciência, né? E o... Este profissional que a gente já mostrou aí pra você, ele disse que a única maneira disso aqui não acontecer seria retirar todas as raízes. E é difícil isso aí acontecer porque ninguém quer bancar algo dessa natureza. O fato é que em alguns lugares acontece... A água entra nas residências das pessoas, né? Vou mostrar aqui um pouco da água. Só pra você perceber aí que tá... É uma água muito suja ainda, né? A gente observa. E, de fato, é algo curioso, né? Vou até falar com o pessoal aqui. A gente tá mostrando aqui que esse fenômeno, ele de tempo em tempo acontece, né? É, eu entendi. E... É, porque o fenômeno passou por lá. Passou ali também, vem de lá. O senhor já... O senhor mora lá no Paió, não é isso? É, eu estou aqui. É, eu ouvi... Uma vez eu fiz um documentário, um mini documentário aqui com o Valdo Mulico. E a gente teve um profissional que veio aqui, olhou a área. Inclusive, me parece que foi aqui, exatamente nessa área, que algumas cabeças de gado sumiram, não foi? É, eu acho que foram umas 40 cabeças de gado. E o senhor... Qual o seu nome? Meu nome é Evandro. O senhor está vindo agora de... Dois d'água, né? Dois d'água, dois d'água, dois d'água, dois d'água, dois d'água. É Evandro de quê? O nome mesmo é Valdiná Galdino. Valdiná Galdino. Ele chama Vanja, tu chama Vanja. Vanja, pronto, é o Vanja. É conhecido como Vanja lá no Paió. Vanja, me fala aqui, é... Isso já aconteceu há uns 15 dias, dessa vez? Não tem isso não, não creio. Não tem uns 15 dias não, né? Tem uma semana. Tem uma semana, mais ou menos. O que que aconteceu, mais ou menos, aqui, assim, ó. Eu me refiro a... A água chegou a entrar nas casas, levar animais. O que que aconteceu dessa vez? Eu botou uma moto ali, ela não entrou nas casas, não. Mas os peixes estão morrendo, continuam... Morre muito. Morre muito também, né? Tá falando assim, fica pra lá, cobre no carro. A gente vê aqui que a destruição, ela é muito grande, realmente. É muita coisa. Há uma... Há uma revirada, assim, do solo também, da terra. Muita força, né? É muita força essa água. E teve uma vez que a gente via Pé de Buriti em pézinho. Em pé. Eu lembro, eu tava aqui nesse período. E dessa vez, como tem a ponte agora, a ponte na... Teve uma vez que a ponte era de madeira e foi, levou. Levou a ponte, né? Levou também da Barra. A da Barra foi... Levou, dessa vez levou, né? Olha aí. Toda vez leva. Então aí já tem essa destruição também. Essa aqui é porque é de semente alta, né? E é verdade que a água fica meio salobra, meio, assim, salgada, sei lá. Ou oleosa também. E a gente vê ali como se fosse meio... Se tivesse ferro na água, né? Alguma coisa assim. E a gente, como eu falei anteriormente, teve um profissional que é... Eu tive acesso a uma gravação desse profissional que veio aqui na ocasião a pedido de um dos proprietários da fazenda Crimeia e Normasa na ocasião. Ele disse que acontece uma fermentação no subsolo de raízes, das raízes. É como se fosse um... E aí vai acumulando um gás internamente e a cada 10 anos vai haver uma explosão. Acontece uma explosão e o que tiver perto, ele leva, né? Faz um bocado de tempo aí vem. E aí vem de novo. Pelo menos há umas três vezes, né? Que aconteceu, mas sempre nesse intervalo de 10, 15 anos, né? Mais ou menos, né? Demora muito tempo. Demora, né? Por aí mesmo. A gente já tinha estourado agora... O teu nome, Fé, né? Cleito. Cleito de quê? Cleito dos Santos. Cleito, sim. Você mora ali pra região da... Eu moro na fazenda do Olho d'Água. Na Olho d'Água? É, trabalho aqui. Ah, tá. Estou de São de Soto. E aí, você também já presenciou esse... Eu vi só o pessoal comentando, né? Eu cheguei aqui agora. Esse carro dele veio, foi em 2009. Foi. Exatamente. Foi em 2008, 2009. 2009. E assim, não no dia você veio? No dia que explodiu, não? Chegou a ver, não? Não, não. Estava trabalhando. Mas realmente chama atenção, né? Você assusta a população, né? Assusta a população, né? Tem um rapaz que mora do outro lado aqui, ele deixava a moto dele na beira. Não tinha como trazer essa moto pra casa dele, né, São? Ele foi achar a moto muito embaixo, achada aí, no mato. Olha só. Valeu, obrigado, amigo. Obrigado.